Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, um ovo, dois ovos, 300 mil ovos! Venha para a Hiper Páscoa ABC, completamente irresistível! Só nesta segunda, imperdível no ABC tem! Ovo de Páscoa Sonho de Valsa número 20, só 29,90! Leite Carinho 1 litro, só 1,66! Café 3 Corações 500 gramas, só 6,98! Coxa de Frango Avivar, só 3,89 o quilo! ABC, dedicação e compromisso com você! Coração 500 gramas, só 3,89 o quilo!